Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou a professora Márcia Cristina, vou ficar aqui, né, coladinho, juntinho com vocês, então chega junto, minha gente, bate palmas, chama essa coragem, fica aqui comigo na maior coragem do mundo, porque hoje a aula é de matemática, vocês já sabem, quem me acompanha é matemática com a professora Márcia, né minha gente, e olha o assunto, olha o tema de hoje, a gente vai trabalhar com área de figuras poligonais desenhadas em malha, pois é, sabe o que é malha aqui? A malha nada mais é que um papel quadriculado, então pensa aí no papel quadriculado e já de início, aproveita, pega um lápis, pega aí um papelzinho para anotar aqui umas coisas que vai ter atividade, que eu vou precisar que você anote para me dar essa resposta logo, né, porque vocês sabem que comigo é assim, então chega junto, porque você pode estar me assistindo nesse momento, ao vivo, pela TV Nova Nordeste, canal 22.3. Todos os dias, se quer nos ver ao vivo pela TV, é só sintonizar nesse horário, viu gente? E aí você pode também estar me assistindo pelo tablet, né, os quartos anos receberam, então gente, acessa aí o aplicativo do Educa Recife, ou ainda você pode usar o seu smartphone, é só baixar o aplicativo que está aí, é só baixar o aplicativo, o QR Code vai aparecer na tua tela, e você, ó, bota a câmera, aponta a câmera, baixa o aplicativo, porque você fica aqui, ó, conversando ao vivo conosco, é só acessar nesse horário, ou ainda pelo YouTube, vê todas as aulas, printa a tela, faz exercício, porque tem gente, viu, que já fica aí prontinho, com o lápis na mão, só para fazer atividade depois de printada, não é assim, professora Sinara? É verdade, professora Márcia, nossos estudantes gostam sempre, né, de estar interagindo aqui, de estar participando, até os estudantes também, que não conseguem assistir no ao vivo, também estão lá no YouTube, nos respondendo, principalmente as suas perguntas, professora Márcia. Pois é, isso é uma maravilha, né, gente, porque vocês sabem que comigo vocês aprendem matemática facinho, facinho, e além de mim, da professora Sinara Taella, a maravilhosa Jéssica, fazendo aí essa tradução em libras, seja muito bem-vinda, Jéssica. Aí, né, gente, estamos aqui montados para vocês, porque agora eu vou convidá-los para ver essa cena, que é essa cena que eu acredito que vai ser comum para vocês. Vamos ver um vídeo pequenininho, um pequeno vídeo, só para vocês perceberem. Vamos lá? Olha só! Olha que cuidado! Vamos embora! E agora tem uma perguntinha, depois que vocês viram aí, aí eu quero perguntá-los. Onde você já presenciou alguma ação, como a mostrada no vídeo? Será que você já viu alguém fazendo essa ação que este rapaz estava fazendo aí no vídeo? Onde foi? Eu quero saber, eu fiquei curiosa para vocês me informarem. Vocês já viram em algum lugar? Ah, viram aí na casa de vocês? Ah, não foi na casa não, foi em outro lugar. Diz aí, onde foi que vocês já viram, se vocês já presenciou, onde foi que vocês já presenciaram alguém fazendo essa ação que vocês observaram no vídeo? Será que eles já viram, professora Sinara, ou ainda estão aqui, ó, pensando? Professora Márcia, eu acho que eles já viram, porque provavelmente em algum local que eles já foram, já deve ter acontecido essa situação. Não só na parede, mas também pode ser no chão, né, professora Márcia? Pois é, não só na parede, bem lembrado, né, professora Sinara? Não apenas na parede, mas você pode ter visto também no chão alguém colocando o quê? O que é que ele estava fazendo, minha gente? Colocando uma cerâmica, não é? Então, a cerâmica pode ser colocada no chão, pode ser colocada na parede, pode ser colocada em várias, até em objetos, né? Tem gente que faz assim um mosaico com, pega, por exemplo, uma mesa como essa aí e coloca pedras de cerâmica chamada mosaico até para aproveitar, né, às vezes aqueles pedacinhos de cerâmica que sobraram aí de alguma construção e montam a arte aí maravilhosa. Porém, né, se vocês não viram, não tem problema, porque eu quero chamar atenção, mas eu acredito que vocês já devem ter visto em alguma situação, mas na verdade a pergunta que eu quero que vocês me respondam é o seguinte, se eu vou colocar aqui cerâmica na parede, se eu vou colocar no meu piso, no meu chão, se eu vou colocar aqui na minha mesa, né, para fazer um mosaico bem maravilhoso, e aí eu quero perguntar para vocês, o que precisamos saber antes de comprar cerâmicas para colocar em algum cômodo? Se eu quero aí, eu tenho a minha casa, eu quero colocar na cozinha, cerâmica, se eu quero colocar na parede, se eu quero colocar em algum cômodo, ou seja, na escola, né, se você aí trabalha em uma escola e é responsável pela compra aí dessa escola. Então, antes de comprar essa cerâmica, o que é que eu preciso saber, pessoal? Porque a gente precisa ter informações, né, como eu digo para vocês, a matemática, ela está presente no nosso cotidiano, e eu tenho certeza que vocês, depois das aulas de matemática, vocês percebem isso. E então, o que é que a gente precisa saber antes de sair aí para a loja, para o armazém, para comprar essa cerâmica? Nada até agora, professora Márcia, eu estou estranhando. Peraí, minha gente, não, vou botar aqui, vamos lá, vamos lá, se concentra, bate palmas, chama essa coragem, minha gente, porque vocês sabem que eu não quero vocês calados não, né, então vamos embora, olha lá, a gente precisa saber de quê? A gente precisa saber da área daquele lugar, né, o tamanho daquele lugar para a gente colocar essa cerâmica. E a área, a gente vê área em vários lugares, por exemplo, aí a gente vê aí, trouxe aí os esportistas, né, estão aí, ó, na esgrima, então é um esporte, então ali eles têm aquela área que eles podem praticar o esporte, então é uma das regras da esgrima, você não pode sair daquela área, né, porque perde ponto. Então, isso vocês veem também no judô, né, tem aquela área que eles precisam ali estar fazendo o esporte, não pode sair, nós vimos também isso, ó, na parede, como foi mostrado no vídeo, o rapaz colocando a cerâmica na parede, nós também encontramos cerâmica, aqui eu trouxe a gravura para vocês da parede, porque nós encontramos área também na parede. Aí, ó, e em vários lugares, como eu disse para vocês. Aí, agora a gente vai ver áreas de figuras poligonais, mas antes de ver áreas de figuras poligonais, eu vou recapitular um assunto que a gente viu em aula anterior. Nós aprendemos na aula anterior perímetro, não foi, gente? Vocês lembram que eu trabalhei perímetro e perímetro nada mais é que o quê? Olha, é o contorno, não é? Olha aqui, quando a gente quer calcular o perímetro, a gente calcula o tamanho dos lados de qualquer coisa aqui, de uma figura plana, que eu tenho aqui um quadrado, eu tenho aqui um retângulo, o perímetro é o contorno. Porém, hoje, o assunto não é perímetro, mas eu só quis lembrar para vocês. Aí, por exemplo, no perímetro, como foi que a gente trabalhou perímetro? Se você tem um terreno e você quer fazer um muro ao redor do seu terreno, você precisa saber o tamanho do seu terreno e fazer aquele muro no contorno do terreno, não é verdade? A mesma coisa aqui da folhinha, tanto aqui do quadrado, tanto aqui do retângulo. Mas hoje eu quero mostrar para vocês que perímetro é diferente de área. Enquanto o perímetro é o contorno, área, olha aqui, área é a parte de dentro, tá bom, minha gente? Então, eu estou aqui, ó, pintando para vocês, para vocês perceberem a diferença já de perímetro para área, né? Enquanto que nós vamos, quando a gente está calculando o perímetro, nós vemos as medidas aqui do contorno, já área não, é toda essa parte aqui, ó, vermelha, que eu pintei aqui neste retângulo, então, eu tenho aqui, eu vou calcular o perímetro. Aí, pensa, se aqui tivesse o formato da minha sala, a minha sala de aula e eu quisesse colocar a cerâmica, eu não iria contar aqui, eu não iria calcular somente o perímetro que estava ao redor, não, porque eu não iria colocar a cerâmica só aqui, eu ia colocar a cerâmica em todo esse piso aqui, certo? Então, ó, é diferente. Então, isso é o que nós vamos trabalhar hoje, é a área, aquilo que está dentro, né, do meu ambiente. Então, compreendido? Então, já que foi compreendido, vamos ver aí na prática, olha só aqui. Antes de ver na prática, eu quero mostrar para vocês que o perímetro, o perímetro não, a área, né, que é a parte de dentro, a área, ela, é, a medida padrão da área é em metros quadrados. Vocês estão vendo esse M aí? Em metros, e esse 2, é um 2 pequeno, né, que fica aí do ladinho da letrinha. Pode ser em metros quadrados, se a gente estiver trabalhando com uma coisa maior, né, ela pode também ser o quê? Em centímetros quadrados. E o que é isso, professora? É porque a gente junta a medida dos lados, a gente multiplica esse aqui, por esse, então, aí metros quadrados. Então, se liga nesse 2 que aparece pequenininho, que quando a gente está trabalhando com a área, a gente precisa colocar esse 2 e a gente faz a leitura de quadrados, tá certo? Metros quadrados. Compreendido? Então, metros quadrados. Se uma coisa for pequena, como essa aqui, eu quero calcular a área, isso aqui que está dentro, eu vou trabalhar em centímetros quadrados, né? Porque não é metro, não é uma coisa grande, mas centímetros quadrados. Vamos dizer, a medida daqui e daqui, então, é o quadrado, correto? Então, essa é a forma de medir área. Então, não esquece desse 2zinho aí pequenininho, tá legal? Metros quadrados, centímetros quadrados, quilômetros quadrados, correto? Então, vamos seguindo para a gente treinar e aprender a calcular a área. Olha o que tem aqui, uma situação para vocês. Diz o seguinte, Miguel está revestindo a área do quintal. A área do quintal de Miguel, ela está, é essa aqui que vocês estão vendo, aí, ó, só para começar aqui, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tenho 6 quadrados na horizontal e 6 quadrados, 6 quadrados na horizontal e 6 na vertical, então, eu tenho um quadrado aí. A área do quintal de Miguel tem o formato de 1 quadrado e Miguel está revestindo a área da casa com lajotas. Vocês estão vendo que ele está colocando pequenas pedras, são umas pedras, né, que são chamadas de lajota. E as pessoas, às vezes, colocam assim nas áreas externas de suas casas. E ele está fazendo isso na sua casa. Aí, a pergunta é, quantos metros quadrados de lajotas estão faltando? Presta atenção aqui. Nós temos o desenho aqui do formato de um quadrado, que é o quintal de Miguel. E esse, cada quadradinho deste, já que nós estamos trabalhando com área, é 1 metro quadrado. Estão vendo? É 1 metro por 1 metro. Então, é 1 metro quadrado. Cada quadradinho deste equivale a 1 metro quadrado da área de Miguel. Eu quero saber quantos metros quadrados estão faltando aqui nessa parte que está aí, ó, dentro, né? Porque ele colocou 5 lajotas na horizontal, 5 não, 6 na horizontal e 6 na vertical. E está faltando essa parte de dentro para ele completar. É essa parte que eu quero calcular. Quantos metros quadrados estão faltando? Aí, para eu fazer isso, eu preciso... Tem uma técnica aí que eu vou mostrar para vocês e depois eu vou ensinar de cara como calcular. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês percebem é o seguinte, ó. Quantas... Vocês estão vendo que tem algumas setas, são 5 setas aqui apontando que são das colunas. Para vocês contarem aqui, quantas colunas estão faltando aqui ele completar com ajotas? Será que vocês estão visualizando? Então, já sabe a resposta? Se eu tenho aqui, ó, 5 setinhas mostrando, porque eu vou tomar como base as que ele já colocou. Então, são quantas colunas faltando? 5, né? Então, ó, quantas colunas de cerâmica são necessárias para preencher essa área que está faltando? Então, eu estou precisando de 5 colunas, não é verdade? Aí, agora, depois de eu saber as 5 colunas, eu vou contar quantas linhas, que é a próxima pergunta. Quantas linhas de cerâmica são necessárias para preencher a área? Eu já vi a coluna e agora eu estou vendo a linha. E estão faltando aqui, ó, são 5 também, 5 linhas de colunas. Aí, agora fica fácil, minha gente. Porque, para eu calcular a área, eu multiplico um pelo outro. E aí, será que vocês já sabem? A gente já descobriu que nós estamos precisando de 5 colunas, correto? E 5 linhas de cerâmicas. Se eu vou multiplicar um pelo outro, quantos metros quadrados de cerâmica estão faltando aí dentro deste quadrado, que é a representação do quintal do Miguel, para que eu complete aí com todas as lajotas que estão faltando. Será que você já sabe? Ainda não? Já, professora Márcia, eles já responderam. Mas, assim, tem que lembrar eles sempre, né? Que a gente não está falando de uma multiplicação normal. A gente está falando de uma multiplicação por área. E, como a professora Márcia falou, no final desse número tem uma nomenclatura específica que a gente utiliza. Ou é metro quadrado, ou é centímetro quadrado, ou é quilômetro quadrado. Depende do que a pergunta está fazendo ali, tá? Então, a Ana, quando você colocou o quadrado todo, professora Márcia, ela colocou 36, porque ela não tinha entendido que você só queria daquela partezinha que está faltando. Aí, ela se retificou aqui e colocou o 25. 25, 25 metros quadrados. Se ficar difícil colocar aquele 2 pequenininho aí no teclado, pode colocar um 2 normal depois, tá certo? Só para que a gente identifique. Por quê? É isso aí, Ana. A gente vai multiplicar 5 vezes 5. A coluna vezes as linhas. Aí, a gente acha a resposta. 5 vezes 5, eu achei 25 quadradinhos. Porém, eu sei que cada quadradinho desse é um metro quadrado. Aí, eu vou dar a minha resposta completa. Faltam 25 metros quadrados de cerâmica. Aí, a pessoa vai lá e compra. Porque tem muitas vezes... Às vezes, a gente começa uma obra na casa, né? A gente faz um cálculo, aí quebra cerâmica para cá, quebra cerâmica para lá. E está faltando. Para não comprar cerâmica demais, para ficar sobrando demais, ou comprar cerâmica de menos e ficar faltando novamente, a pessoa precisa o quê? Calcular aquela área. Quantos metros quadrados eu vou precisar? Aí, a gente vai lá, ó. Se for um formato retangular, se for um formato quadrado, a gente só vai multiplicar a largura pela altura. E a gente vai encontrar a área. Dessa forma, a gente encontra. Por exemplo, se eu tenho um formato retangular, eu vou medir. Se é centímetros, eu vou medir. Quantos centímetros aqui e quantos centímetros aqui. E multiplicar um pelo outro. Aí, eu vou achar a área, que será em centímetros quadrados, né? Lembra daquele doizinho? Centímetros quadrados. Se for uma área maior, metros quadrados. E maior ainda, quilômetros quadrados. Tá legal? Então, não esquece disso. Aí, fica fácil, não é, minha gente? Então, vamos treinar mais, que vocês sabem que eu gosto de vocês treinando. E aqui, eu mostrei para vocês, ó. Todos os x que estão aí, eram justamente dos 25 metros quadrados, que estão faltando aí, para ele completar as lajotas lá no quintal dele. Compreendido? Vamos embora? Vamos treinar mais um pouquinho? Olha só agora, pessoal. Tem uma porta, né? É uma porta, só que é uma porta aqui, ó. De casinha, né? Às vezes tem aquelas casinhas que... As portas da casinha de brinquedo saem, certo? Aí, o que está acontecendo aqui? A casinha de Giovanna, casinha de boneca aqui de Giovanna, ela está aqui mostrando, é em centímetros, né? Porque é uma casinha de boneca. Então, é uma porta de uma casinha. Então, aqui elas têm 20 centímetros de altura, né? Por 10 centímetros de largura. E olha o que está acontecendo aí. Vamos ver o que é que Giovanna quer. Diz o seguinte. Giovanna quer revestir a porta da casinha de brinquedo dela com papel adesivo na cor azul. Aqui está marrom, ela não quer mais marrom. Ela quer azul. Aí, a pergunta é, qual a área da porta da casinha para que ela cumpre o tamanho correto do papel? Então, para a gente calcular, eu já disse a vocês, a gente só precisa fazer o quê? Multiplicar aqui. Já que é um formato retangular, eu vou multiplicar 20 vezes 10. Inclusive, eu já ensinei esse cálculo mental para vocês. 20 vezes 10. Qualquer número multiplicado por 10. O que a gente faz, hein? A gente repete o número e acrescenta apenas um zero. E aí, lembra? Quanto que vai dar 20 vezes 10? Aí, a gente calculou a metragem e é só responder em centímetros quadrados para saber o tamanho do papel que a gente precisa comprar, que a Giovana precisa comprar para revestir ali a casinha, a porta da casinha dela, da casinha de boneca. E aí, será que vocês já sabem qual é a resposta? A Ana colocou aqui 200 centímetros e o Fábio colocou 60 metros, professora Márcia. Vamos embora. A resposta é em centímetros, viu? Só que como eu estou trabalhando com a área, olha lá, minha gente, 10 vezes 20. Só que é em centímetros. 10 vezes 20. Olha a dica que eu dei. repete o número e acrescenta um zero. Vai dar o quê, minha gente? A resposta já saiu que é 200. Porém, como eu estou trabalhando com a área, é 200 centímetros quadrados, porque a porta da casinha de boneca dela é pequena. Então, ela vai precisar deste papel, desta quantidade de área do papel para revestir do papel adesivo, para revestir a porta aí na cor que ela quer e a porta ficando assim, azulzinha, maravilhosa. Mas vamos embora seguindo. Aí agora, vamos calcular a área das figuras poligonais na malha, porque é o assunto que a gente viu hoje. Eu disse que a gente ia trabalhar com a área que seria, na malha que seria o quê? Aquele papel quadriculado. Correto? Então, vamos calcular isso. Aí eu pedi, inclusive, lá no comecinho da aula que vocês tivessem com papel e um lápis para anotar. Esse aqui você não vai precisar, mas vai ter outra que você vai precisar para me dar a resposta, tá certo? Porque você vai comparar. Olha para aqui agora. Aqui eu tenho uma figura, né, desenhada na malha, todos esses quadradinhos verdes, porém, eu tenho aqui em cima metade de quadradinhos verdes, mas eu dou a explicação para vocês. Uma metade de um quadrado mais uma metade de um quadrado, eu vou formar um quadrado completo, tá bom? Então, ó, metade mais metade, a gente conta um quadrado, que será, no caso, a resposta será em centímetros quadrados. E o que eu estou aqui botando, cada quadradinho verde desse vale um centímetro quadrado. Aí, conta aí. Conta aí, a gente vai contar junto, mas você já pode adiantar. A resposta será em centímetros quadrados. Cada quadradinho desenhado na malha será um centímetro quadrado. E aí, será que você já sabe quantos centímetros quadrados tem esse polígono verde? Já sabem? Bem, vão pensando aí, porque se não sabe, quando souberem, responde para a professora Sinara, porque eu vou contar juntinho com vocês. Tá bom? Eu vou começar a contar de três em três. Vamos contar juntos? Então, vamos lá. A gente vai contar os quadradinhos e depois a gente reverte em área. Tá bom? Porque cada quadradinho é um centímetro quadrado. Vamos lá? Olha só. Então, eu tenho aqui, ó, Contei de três em três. Três mais três. Seis mais três. Nove mais três. Doze. Porém, eu vou contar meio quadradinho e meio quadradinho um e um? Não, né? Eu já mostrei para vocês que meio quadradinho mais meio quadradinho vai dar um. E então, qual é a área deste polígono verde aí? Será que agora vocês já sabem? Já pensaram? Vamos lá? Olha aí a área. A área desse polígono, qual é? Treze centímetros quadrados. porque eu juntei, ó, três, seis, nove, doze e meio quadradinho mais meio quadradinho só dá um quadradinho. Então, aqui eu tenho, ó, treze centímetros quadrados. Essa é a área do meu polígono nessa malha, que a malha nada mais é do que esse papel quadriculado. Olha aqui agora. A gente vai ver a área desses polígonos aí. Primeiro o vermelho. Cada área, cada quadradinho deste que vocês estão vendo na área vai valer um centímetro quadrado. Aí, gente, qual é a área desse retângulo aqui vermelho? Será que vocês já sabem? Agora vocês já conseguem, né, calcular. E aí, tá fácil? Vamos embora? Olha lá. É só contar quantos quadradinhos tem porque eu já disse que cada quadradinho desse equivale a um centímetro quadrado. Aí fica fácil, ó. São o quê? Seis quadradinhos. Então, a área é seis centímetros quadrados. A mesma coisa no verde, ó. Olha lá, minha gente, qual é a área do polígono verde que também é um outro retângulo, só que um pouquinho maior, não é? E aí? Será que vocês já sabem me dizer? Olha lá. Três mais três mais três mais três. Então, se cada quadradinho é um centímetro quadrado, eu tenho a área doze centímetros quadrados. E pra gente fechar, porque infelizmente o meu tempo hoje voou, o último é retângulo azul. Eu tenho ele aí. Novamente, ó, eu encontrei com cada um com um centímetro quadrado, eu tenho seis centímetros quadrados. Modificou a posição do azul e do vermelho, porém, a área foi a mesma. Bem, professora Sinara, infelizmente, a gente tem que fechar a nossa aula por hoje, viu? É verdade, professora Márcia, foi uma pena, mas eu percebi aqui que os estudantes participaram, né? Estão aprendendo bastante com esse conteúdo. E olha, eu acho que na próxima aula, professora, diária, eles vão acertar tudo aqui, viu? Pois é, então fica uma atividade pra vocês. Pinta essa tela aí, minha gente, que vocês vão pegar um papel quadriculado, né? Pinta alguns quadradinhos formando um polígono, pode ser um retângulo, um quadrado, o que vocês queiram, e depois entrega pra um coleguinha e cada quadradinho vai valer um metro quadrado, pra que ele calcule a área. Tá bom assim? Então, minha gente, um ó, cheiro grande no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!